Olá galera, tudo bem? Hoje vou iniciar mais um vídeo, mas antes de iniciar você se inscrever no canal de Rosinha Souza e ativar o sininho para receber mais notificação. Como vocês estão vendo, o vídeo de hoje é mostrando eu pintando o cabelo da minha mãe, que é essa senhora que está aí. Ela se chama Lourdes Diniz. Ela pediu para eu pintar o cabelo dela, aí estou pintando. Sempre quem pinta o cabelo dela sou eu mesma. Se quiser comentar aí embaixo para ver o que vocês acham, se inscreve no canal e ativa o sininho e dá aquele like para ajudar no canal, que é muito importante para a pessoa. Se inscreva no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. Se inscreva no canal e ativar o sininho. Se inscreva no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. Se inscreva no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. Se inscreva no canal e ativar o sininho para receber mais notificações. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Olha aí pessoal. E aí E aí